Uma alçada humana foi encontrada enterrada em uma mata de difícil acesso no bairro Rosa Neto, em Eunópolis. A polícia suspeita que os restos mortais sejam de Aníbal Santos Nunes, de 22 anos, desaparecido há dois meses. Policiais civis e uma equipe do 6º Grupamento de Bombeiro Militar de Porto Seguro iniciaram as buscas em uma área de 70 metros de extensão por volta das 9 da manhã de quarta-feira. Duas horas depois, perto de um riacho, foram encontrados ossos enrolados em uma corda. Os agentes acreditam que sejam da perna e do joelho. Em entrevista ao Radar 64, a aposentada Eunice Gomes, de 67 anos, que é avó de Aníbal, informou que na primeira busca realizada no local há cerca de um mês, foram encontrados dois fêmures e uma bermuda, que a família reconheceu como sendo de Aníbal. Na ocasião, amostras nos ossos foram colhidas e enviadas para o Departamento de Polícia Técnica, em Salvador, realizar exame de DNA. Eunice declarou que aguarda a confirmação da análise. A gente está muito triste porque está demorando, mas é assim mesmo que demora mesmo, né? E a gente está aguardando, né? A gente espera o momento chegado para a gente enterrar, né? Pelo menos o que achou para a gente é bastante, né? Mas que a família está muito abalada, tá, né? Mas Deus está confortando o nosso coração, né? Segundo investigadores da Polícia Civil, alguns suspeitos de envolvimento na provável morte de Aníbal já foram ouvidos. A polícia busca mais indícios para pedir a prisão preventiva deles. É, a gente quer justiça, né? Se poder encontrar, a gente queremos justiça, né? É um trabalho que está sendo muito bem feito. Radar 64, no rastro da notícia.